E aqui é 10 minutos corrido, viu? É, 10 minutos corrido, vai. 10 minutos, já tá rolando. Acabou os 10 minutos. E aí, seus zebrinhos, beleza, galera? Galera, vamos pra partida aí, beleza? Suárez versus Mbappé. Vamos ver quem ganha a bola, vai sair com o Neto, beleza? Você tá valendo? Tá valendo, galera. 10 minutos corrido, ó. Pode ver aí, galera. Só vai parar no replay, hein? Vamos ver aí, galera. Quem vai vencer essa partida top aí? Vamos ver aí, galera, hein? Giovani. É, Giovani inaugura pra cá, hein? 1 a 0. Vamos ver aí, hein? 1 a 0 para Giovani. O demais Maria, galera. E o outro é conhecido como o hater do Aladim. Ele não gosta do Aladim de jeito nenhum. Ele ficou um ano treinando. E mesmo assim, ainda perdeu o Aladim. Nossa, Deus! Que golaço, hein? Gol de calcanhar, galera. Golaço, galera. Golaço, hein? Gol de letra, cara. 1 a 1. Tá rolando a bola, hein? Tá rolando o tempo, hein? 1 a 1, galera. Eu não sei se a câmera pegou. Tomara que a câmera tenha pegado. Que o gol do Neto foi sensacional, galera. Olha, deixa eu ver o cara aí. Não mudou o tempo. Não mudou o tempo. É, galera. Vão lá, hein? É, lembrando que é desafio um contra um, galera. Cada um usa a arma. Vai, Neto. Cara, corre. 1 a 1, hein, galera? O jogo tá emocionante. Vamos ver, hein? Olha o louco, né? Demais Maria lá com a sua canhota. Saiu, saiu a bola. A bola é do... Tá 1 a 1. O Neto, você não vai daí mesmo. Vai, a posse de bola é do Neto ali, galera. Vamos ver aí, hein? Tá solta já? Tá solta, tá solta. Vai. Vamos ver, hein, galera. 1 a 1. 3 minutos de jogo, hein? Posse do Giovani. Vamos ver o que ele vai armar aí, hein? Saiu a bola. Não, foi gol não, foi gol não. A bola saiu lá, ó. Deixa eu jogar sério, hein? A bola saiu, né? Olha, a gente vai cortar pra esquerda. A gente vai cortar só pra lá. Olha só. Olha, olha. Estamos vendo que o Neto tem um técnico ali, galera. Pô, você vê que ele tá dando gol aí mesmo, pô. Vamos ver, hein, galera. Tá 1 a 1 essa partida, hein? Tá emocionante, hein, galera. Opa! É, galera. O jogo tá mais difícil que... Vai, vai, vai. Você vai cortar pra esquerda, Neto. Eu falei meu Deus, né? É isso aí, galera, ó. Vamos ver, hein? Aí, eu vou cortar pra esquerda. O produtor que é fã do Demais Maria, fã do futebol do Demais Maria, né, produtor? Então, eu vou cortar nas quartas da bola. Vamos ver aí, galera. Você vai cortar pra esquerda, Neto. Aí eu não consigo ser nada. Tá 1 a 1. É, galera. Tá vendo que... Tá fazendo de bobinha ali? Vamos ver, hein. Vamos lá pra trás. Tô de longe. Tô de longe. Pô, eu não consigo, mas eu tô de longe. Não, cadê a perna direita? Cortou a perna direita, pô. Você pega, irmão Maria. Ô! Cadê a confiança? Pelo menos senta pra direita, irmão. Vamos ver, hein, galera. Quatro minutos, hein. Tá 1 a 1, hein, galera. Ô, my God! Foi, Neto. Foi barriga. Não tem a carma não, Dio, velho. É direto? 10 minutos? Vai galera, 10 minutos corrida e sabe da regra galera Tem que ter o preparo físico É galera, golaça hein, 2x1 Não, foi gol, foi gol, 2x1 hein 2x1 hein galera, o jogo tá emocionante 2x2 galera Foi gol eu acho, foi gol sim 2x2 hein galera Nossa galera, quase que o Neto tira um coelho da cartona É galera, 3x2 hein 3x2 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 4x2 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 5x2 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 6x2 É uma partida, galera. Vamos falar uma coisa. O que mais Maria vai ganhar? Olha, Maria. Pô, o que agora é a mesma coisa, pô? Fecha a serra. Ó, vai só ter que pressionar o cara, pô. Vai ficar aí atrás dele. Eu vi que faz no terceiro saco mesmo. Não, não, não. Não me chove. Pode mais de longe, não. Bate na hora certa. Bate na hora certa. Vocês podem ver os treinadores aí, galera. Os treinadores estão eufóricos, galera. Nossa. É, galera. Cinco. Cinco, cinco, cinco. Seis a quatro, hein? Seis a quatro, hein? Seis a quatro, hein? Perfeito! Perfeito! Ó, pega, tá dois gols de vontade Pega, diminui Diminui, irmã Marinho Isso, vai dentro, caixa o topo dentro Vai, dá um posto dentro Vai, se for, se for Se for, se for Se for, se for, se for, se for Ele vai bater direito Bate, né, só vai pra cima, vai Bate, bate, bate Entra, entra, entra Cuda com as fãs, irmã Marinho Cuda com as fãs, fecha as fãs, fecha as fãs Fecha as fãs, vai Marinho Perfeito Ainda não se pode pressionar não Música, vai Marinho Ó, volta, você já tá fazendo a cadeira do carro Joga lá na cidade Foi de volta, foi de volta Derruba Mãe, vai lá dar uma rod, mano Vão, gol Ó, tá perdendo, tá valendo já Tá valendo Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Mano gay na honestidade Vai, 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 vai Porque aqui é raiz Que não é Nutella que nem ele não Faz falta e continua no jogo Você acha que você joga muito? Você acha que você joga muito? Vem lá no campo aqui, ó Feitão de Mãe Maria Vem aqui desafiar o de Mãe Maria O cara é craque de bola Você não disse que ia ganhar de mim, palhaço Tô aqui, ó Chamou você de palhaço Chamou você de palhaço Feito campeão do Mundo Uruguai Gatuleto Gatuleto Tem que querer Você perde pra todo mundo Você é ridículo, irmão Você é ridículo O cara não viu, mano Acabou, galera Ó, de galera Próximo jogo aí, ó Finalíssimo É, galera Tchau Tchau Tchau